Olá, pessoal! Hoje a aula vai ser bem bacana, como sempre, né? Eu espero que vocês gostem da aula. Então, vamos lá! Hoje eu vou começar, não sei se muitas de vocês sabem, mas a Loucas por Caixas, ela lançou uma linha de estêncil agora. E o estêncil dela é desses aqui branquinhos, um pouquinho mais durinho do que os outros. É um TS, né? Não é um acetato. Então, para as maníacas por limpeza, né? Que tem muitas, eu usei uma pasta na minha peça, que eu vou mostrar para vocês, e ela mancha, ela já foi lavada, mas ela manchou o estêncil, ó. Vou pôr um pouquinho mais perto para ver se dá para vocês verem, né? Vai dar para ver, porque daqui de longe já está dando. Ele dá uma manchadinha, ele está limpo, mas ele está manchado. Esse estêncil não pode deixar para lavar depois, tá? É igual o outro. É bom deixar ele de molho, lavar na hora. Mas, para não ficar essa mancha aqui, vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem tirar com acetona. Põe acetona num paninho. Ó, vou fazer aqui que acho que vai dar para ver, ó. Eu deixei essa beirada mais... Ó, sai tudo. Tudo, 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 tudo. Depois vem com o paninho aqui, ó. Então, eu sei que muita gente fica incomodada com essas sujeirinhas do lado. Gosto de guardar tudo muito limpinho. Então, se você é uma dessas, tá aí a dica, tá? Limpa com acetona. Tá combinado, meus amores? Então, eu vou fazer uma pátina hoje, da vela, assim, ó. Eu dei uma adiantadinha aqui, apesar de que eu vou dar acabamento, né? Ó, fiz essa pátina da vela aqui. Eu fiz com o estêncil. Eu não fiz ela como a gente costuma fazer. Faz com o estêncil, com aquela pasta acrílica, pasta massa acrílica, pasta acrílica, aquela de passar na parede, pasta de modelagem. Eu não fiz daquele jeito. Eu já fui direto com uma pasta que ela é marrom, tá? Isso aqui não é provençal, tá, gente? Isso daqui é pátina da vela. Tem vela, não é provençal mais. Pode ser branco e marrom, deixa de ser provençal, tá bom? Isso aqui é uma pátina da vela. Então, como que foi que eu fiz isso? Eu peguei uma... Ó, vou fazer aqui numa plaquinha, tá? Eu peguei uma plaquinha, eu peguei a minha peça, fiz em volta dela toda. Eu faço, eu faço, eu vou fazer só isso aqui na plaquinha, pra adiantar, né, gente? Pra não ficar, a gente não ficar demorando demais na peça. Eu usei essa pasta aqui, essa massa. Essa massa chama F12. Isso não é novidade não, tá? Muita gente usa essa massinha aqui. A Ellen Flores usa muito essa pasta. Eu usava há muito tempo atrás pra consertar minhas caixas de MDF. Que hoje elas não vinham tão joinha como vem hoje. Elas vinham sempre com as beiradinhas descoladas, vinham às vezes amassadas. Então, eu comprava essa F12, só que eu comprava a branca. Aí eu fazia os ajustes nas minhas peças, depois que eu fazia pintura. Eu fazia isso. Sabe aquelas caixas que são bem afastadas por dentro, que são mal coladas? É uma dica. Passa a F12, depois você lixa e continua a trabalhar. Ela vai vedar aquilo ali. E ela serve pra fazer reparo em madeira, porta, né? Tudo que é de madeira, você faz reparo com ela. Então, eu já fui direto com ela. Porque além dela ser colorida, ela seca super rápido. Como eu queria fazer a minha pátina com o marrom, eu já aproveitei o marrom dela. Então, ó. Espreme, ó. Igualzinho uma pastinha de dente, né? Eu não sei como chama aqueles... Aqueles... É... Tubo, né? Vou passar aqui. A minha já tá até acabando. Eu fiz isso aqui, ó. Na peça inteira. Eu dei uma passada irregular. Não precisa passar muito certinho, tá? Só não pode deixar ela sobrando muito, muito alta. Passa e dá uma esticadinha pra ela colar na peça. Ó. Eu fiz isso em volta da bandeja inteirinha. Depois eu vou mostrar a bandeja em detalhes pra vocês. Ó. Vai fazer isso aqui. Pode ser com espátula de plástico. Mas essa espátula de metal, ela é bem boa, tá? Ela não risca a peça. Então, eu fiz isso daqui. Tá bom? Aí, eu peguei o estêncil. Quase que imediatamente. Imediatamente, posicionei lá do jeito que eu queria. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz lá. Aí, eu venho aqui. Ela seca muito rápido, gente. Ela não é aquela pasta molengona, sabe? É isso. Aí, eu coloco o estêncil, ó. E venho passando. Ó por que que o meu estêncil ficou manchado. Porque ela tem um pigmento bom. Outro dia, também, eu usei o estêncil novo com uma tinta multi-surface. Que é aquelas tintas que não precisa de primer, sabe? Então, ela tem um poder de pega muito grande, né? Então, ela manchou todinho o meu estêncil. Aí, o que que eu fiz? Lavei direitinho. E depois, eu limpei ele com acetona. Aí, ele ficou branquinho de novo, tá? Ó, mesma coisa. Põe aqui. Ela é bem mais durinha. Mas, não tem erro, tá, gente? A gente passa do mesmo jeito que a gente passa a pasta de modelagem, tá? Ó. Pode ir raspando, se você não quiser que fique muito alto. Se quiser deixar mais alto, é só não apertar demais a mão, tá bom? Ó. Ó. Ela tem tons de madeira, eu acho. Sabe por quê? Porque ela é própria pra consertar madeira, né? Ó. Venho fazendo isso aqui, ó. Venho passando. O bom dela é que ela não fica assim... Não é muita quantidade, né? Quando a gente... Quando tiver acabando, a gente compra outra. Não precisa comprar aquele espotão que fica duro nas beiradas. É legal. Eu gostei. Eu já fiz outros trabalhos com ela. Tá vendo, ó? Dá pra dosar direitinho. É isso que você vai fazer. Vai passar ela onde você quer fazer o efeito, tá? A técnica. Esse... 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 Esse extenso aqui, ele tem três desenhos. Aí, eu usei aqui o ladrilho, né? Que ele tem o muro, a pedra e o ladrilho. Ó. Esse aqui é o muro. Esse aqui é a pedra e esse é o ladrilho. Então, eu fiz isso aqui, ó. Outra coisa que é legal. Ela seca muito rápido. Bem rapidinho mesmo. Aí, eu venho aqui, ó. E vou tirar. Aí, aqui eu já ponho na água. Toda vez que eu tiro essas rebarbas, gente, eu tiro sempre pra baixo, assim, ó. Porque se você levanta, você estraga o extenso aqui em cima. Então, vai com a mão assim, ó. Sempre pra baixo, ó. Que ele fica perfeitinho. Aí, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá bom? Deu pra entender? Prontinho, tá? Aí, põe o extenso lá na água. E depois, passa uma escovinha de dente, tá? Eu tenho lavado ele com escovinha de dente. Bem levinho, joga um detergente. E fica... Fica joinha. Fica desse jeito aqui, ó. Deu pra ver, né, meninas? Ela chama F12, tá bom? Tá bom, meus amores? Então, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu trouxe aqui nessa peça aqui, já prontinho, tá? Então, agora, eu vou passar uma vela. Ó. Uma vela comum. Se você passar cera, vai gastar mais. Isso aí depende do jeito que você quer a pátina. Se você quiser ela bem gasta, então, você pode passar a cera incolor aqui. Se você quiser ela com um pouco mais de controle, você passa a vela, tá? Eu deito a vela, ó. E sem dó. Vou sempre no mesmo sentido, tá? Pro trabalho ficar... É... Pra pátina ficar mais bonita. Ó. Passei. Aí, aí, eu pego um pincelzinho. Tiro um pouco da sobra. Porque ele entra nos buraquinhos, né? Fica demais. Porque como ele tem relevo, é só isso aqui, tá bom? E vou fazer a pintura. Hoje, eu pintei com a tinta branca. Essa aqui é tinta de lata, tá? Mas você pode usar tinta de artesanato. Essa clássica da Souvenir. Que, inclusive, é ela que eu uso pra fazer a sublimação na madeira, tá? Todo mundo me pergunta qual que é. Essa aqui não deixa... É... O... A sublimação grudar, viu, gente? Qualquer outro branco que você passar vai grudar. Ela não gruda, tá? Fiz teste com todas. E ela é perfeita pra sublimação. Pra aquele líquido sublimático do mundo Islas, tá bom? Então, como eu tenho ela, Eu usei ela, tá? Eu vou fazer essa parte aqui, Porque enquanto seca, a gente vai pra peça. Ó, então, como que eu fiz? Eu pintei com pincel. Por que que eu pintei com pincel? Porque eu não quero dar duas mãos. Eu quero dar uma mão só. Tá? E nem passei com o rolinho. Porque o rolinho, ele deposita tinta, Mas ele tira também, né? Porque o rolinho nivela. Então, ele vai tirar a tinta demais. Eu vou ter que passar duas mãos e eu não quero. Porque depois também dificulta ficar... Na hora que você vai lixar, Acaba dificultando você remover A tinta, quando você passa duas mãos, tá? Isso é uma dica bem legal. Eu venho no sentido aqui, Que eu fiz a... Que eu passei a... Amassa e que eu passei a vela. Venho tudo no mesmo sentido. Tá dando pra ver, Felipe? Tá. Ó. Vou fazer isso aqui. Se ficar algumas lanchinhas, Bacana! Porque a técnica requer mesmo, né? Que ele não seja muito coberto, Muito perfeitinho. Porque se eu tô fazendo uma pátina, A pátina nada mais é que um envelhecimento, Um desgaste. Certo? Então, eu fiz isso daqui Na minha bandeja inteirinha. Ó. O que que eu vim trazer pra vocês? Ó. Aqui, ó. Ela ficou assim. Tá? Desse jeito. Eu deixei pra lixar aqui. Quando você fizer uma pátina Com vela e com cera, Não seca no secador, No soprador. Não faça nada, nada disso. Por quê? Porque a vela vai derreter E ela vai entrar dentro do MDF. Principalmente, Se você não passar goma laca nela. A hora que você for lixar, Você não vai conseguir fazer efeito nenhum. Tá? Então, você passa a tinta e deixa ela quietinha lá secando. Tá? Faz de conta que eu passei aqui agora E vai secar pra gente poder trabalhar. Essa bandeja, gente, Ela vem assim. É uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu fui na... Numa loja de artesanato que tem aqui, Na loja que eu dou aula, E pedi pra eles cortarem pra mim. Qualquer lugar corta. Madeireira. Ah, essa aqui foi na madeireira que eu mandei cortar. Levei a medidinha e eles cortam. Olha como facilita o trabalho da gente. É horrível a gente pintar bandeja por dentro. É muito ruim. Essa bandeja é da Loucos por Caixas. Só que ela não tem essa parte aqui. Então, essa dica serve pra qualquer bandeja. Tá? Que você queira trabalhar. Normalmente, os cantos das bandejas da gente Nunca ficam muito bem feitos. A gente tem sempre que disfarçar com alguma coisa, Fazer um batidinho. Alguma coisa a gente tem que arrumar. Porque é muito ruim você trabalhar aqui no canto. Né? Se você vai decupar um guardanapo, Também fica difícil. Quando você vai cortar um guardanapo pra colocar ele aqui, É super difícil. Porque você não tem como... É... Você não tem espaço pra trabalhar. Então, ela é bem fininha, de 3 milímetros. Bem fininha mesmo. Eu trabalho nela, e depois eu colo ela aqui, ó. Olha que facilidade que fica. E ela vai acabar ficando de 6 milímetros. Porque aqui, ó, é fininho de 3. Com os 3 milímetros daqui, Ela fica mais reforçada ainda. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. É muito boa mesmo. Então, deixa eu acabar de falar. Aqui eu pintei de verde, Mas depois eu vou pintar aqui... Eu vou até pintar agora, Que aí eu já... Já fica secando. Pra eu mostrar pra vocês. Ó. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou passar a vela. Aqui tá com goma laca. Tá bom? Então, eu passo a vela aqui, ó. No mesmo sentido. Pra eu lixar assim depois. Igual eu lixei aqui, ó. Aqui, ó. Eu... Eu passei a vela e lixei. Pra ela ficar rústica também. Pra acompanhar tudo a pátina. Ela não tá, é... Com a pintura plana, assim, chapada. Ela tá com... Com uma pátina. Eu fiz uma pátina. E que bonito que ela fica. Ela não fica... É... Ela não fica chapada, né? Aqui, gente, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a vela, ó. Passo ela retinha. Não posso ficar entortando a mão, tá? E vou passar esse tom de tinta, ó. Depois vocês vão ver por quê que eu passei esse tom de tinta. Porque ele tem a ver com o meu papel. Essa tinta aqui é um verde alecrim nas tintas nacionais. Eu usei a Desert Cactus. É Cactus do Deserto. Essa aqui é da Decoarte. Mas vocês podem usar tanto o PVA quanto a acrílica, tá? A acrílica demora um pouquinho mais pra sair na pátina. Porque ela é mais resistente. A PVA sai bem mais fácil. Então, aqui, tanto faz o PVA ou acrílica. Você pode usar ela que dá certo, tá? E eu vou pegar um pincel macio. E vou... Deixa eu hidratar ele aqui. E vou passar aqui, ó. Eu gosto de fazer tudo pintado porque ficar fazendo pintura aqui é difícil, né? Mas se vocês... Uma beiradinha é sempre legal a gente deixar pra vocês verem, ó. É uma mão, no máximo duas, tá? No máximo duas. Se com uma mão cobrir, não precisa de passar outra, tá bom? Então, olha que facilidade que é fazer essa bandeja. Ela vai ficar bonita, com poucas camadas. Sem ficar triste porque a tinta não tá cobrindo direito. Porque depois ela vai ser desgastada, né, ó. Então, eu fiz isso daqui, tá? E agora eu vou deixar secar também. Pôr ela aqui no meu pão. Pôr meu pincelzinho na água. E pôr minha tinta pra cá. Eu vou usar, gente... Aqui, ó. O que que eu fiz? Eu passei uma mão apenas de uma tinta chamada porcelana, tá? Eu não usei o branco, eu usei o porcelana. Poderia usar o branco? Poderia também, tá? É que eu vou fazer uns batidinhos depois. Eu vou fazer uma integração do papel. Então, o porcelana... Eu gosto mais do porcelana, tá? Mas dá pra fazer com o branco também. E eu vou usar este papel aqui. Olha a novidade! Vou colocar ele aqui. Aqui, gente, eu passei uma mão só, tá? Bem tranquilinha. Não fiquei cobrindo demais, não. Eu vou usar ele assim, ó. Porque eu quero aproveitar o máximo dele. Então, eu vou dar uma marcadinha aqui, ó. E uma marcadinha aqui. Porque eu não quero perder pedaço nenhum dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar ele. Não vou cortar nada. Agora, eu vou usar estilete. Porque eu gosto de cortar com estilete. Ó. Eu vou cortar ele aqui. Pra não desperdiçar, ó. Eu venho aqui e corto. Ó. Vou tirar aqui pra não estragar pra lá. Vou tirar aqui, perto da cabecinha dele. Ó. Olha que delícia de papel. Você pode cortar com estilete. E vou... Agora, eu vou rasgar ele, gente. Ó. E agora, gente. Eu vou rasgar ele. Tá? Eu não vou cortar ele com a água. Sabe quando a gente faz assim com a água? Eu faço tranquilamente. Mas eu sempre lembro das minhas alunas. Não é todo mundo que tem habilidade pra fazer aquele negócio com a água. Então, o que que acaba acontecendo? Que nem aqui, que tá bem pertinho da cabecinha. Se a água escorrer pra cá. E você for rasgar, você corre o risco de rasgar a cabecinha dele. Então, eu já ensino o mais difícil. Porque depois, pra fazer o mais fácil, é melhor, né? Ó. Venho aqui. Aqui rasguei, pra ele ficar irregular. Porque eu vou dar continuidade. Agora, eu vou começar a rasgar aqui também, ó. Ó. Eu protejo com esse dedo, que eu não quero rasgar. E com esse, eu vou puxando pra fora. Tá vendo? Se fizer assim, ó. Nunca vai ter problema. Ó. Vou puxando pra fora. Aqui, vou dar uma arredondadinha. Ó. Protege com o dedo e com o outro, você vai rasgando. Ó. Ó. Sobrou aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Jardim Paris. Deixa eu ver. Dá pra vocês verem aí? Dá pra ver, filha? Deixa eu pôr mais pertinho. Eita, que eu gosto é que dá pra ver. Fico caçando um jeito seis. Tá vendo? É um fundo. É lindo. Isso aqui é lindo. Então, eu vou aproveitar ele também. Não vou desperdiçar, não. Então, eu venho aqui, ó. E faço isso daqui. Gente, o que que a gente consegue com o trabalho? Que o papel te permite você rasgar ele e fazer outras composições. Mesmo que você faça outro trabalho, ele nunca vai ficar igual. Isso é que é legal. Você criar projetos diferentes com o mesmo papel. Ele é bem clarinho, mas a hora que você vê ele de perto, ele tem tons de verde, tons de marrom bem clarinho. Ó, vou aproveitar esse outro pedaço aqui, ó. Aproveita tudo. Ele tem tons de rosa. Então, você pode fazer, abrir seu trabalho com as cores que tem no papel. Isso é com qualquer papel, né? Ó, já vou aproveitar esse aqui, ó. E agora, eu vou aproveitar esse aqui também, ó. Venho aqui, rasgo, não vou jogar nada fora. Vou colar ele tudo aqui pra gente fazer uma integração bem bonita. Ó, vem aqui picotando, ó. Tá vendo? Que legal. Então, vamos lá. Já recortei. Então, já tô com umas ideazinhas aqui na minha cabeça. Vou colar com cola branca, tá bom? Essa aqui é uma cola branca, cola branca extra. Não é cola de decupagem, não... É cola dessa que a gente compra pra fazer, pra colar madeira na madeira, pra colar tudo. Então, é ela que a gente vai usar nesse papel, tá? Ó, eu coloco um pouco de cola. Ó. Eu vou pegar a cola, vou passar aqui, aonde eu vou colar meu papel. Eu pego um pincel do cabo amarelo, tá? Pincel do cabão amarelo, pincel rústico, pincel barato. Faço mais ou menos aqui, ó. A cola. Não preciso de sair muito fora. Não preciso colar... Colar... É... Colar... É, pôr cola demais, tá? Não preciso. E também não preciso de alisar com rolinho se eu não quiser. Desde que esteja bem esticadinho, sem poça, tá bom? Se quiser esticar, acha melhor, fica mais seguro, pode vir esticando. Aí, eu vou colar ele aqui. Ó. Mais ou menos na metade. Ó. Do meio pra lá, do meio pra lá. Dificuldade que é pra colar este papel. Cês viram como que é difícil? Olha aqui. Eu passando a dobradeira em cima. Vai vendo. Gente, é muito fácil. É muito. A qualidade desse papel, ela é muito boa. Se você não for dar continuidade aqui, aí você vem com um paninho e dá uma limpadinha aqui, ó. Pra tirar o brilho da cola. Ou então, cê passa verniz fosco por cima depois, tá? Que o brilho da cola sai. Mas eu usei essa cola, porque ela tem pouquíssima água. Então, ela fica mais fácil ainda pra colar. Vou chegar de pertinho, cês vão ver o brilho da cola. Mas vão ver o papel. Que ele tá perfeito, gente. Sem nada de cola. Nada, vezes nada. Tá? Então, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou colocar esse Paris aqui, ó. Colocar ele aqui, ó. Que que cês me contam? Agora eu quero fazer uma integração. Olha, nesse meu papel tem um tonzinho de verde. E tem o tonzinho de rosa aqui. Tem um beijinho. Então, eu vou usar esses tons. Eu vou pegar... Eu vou pegar esse aqui. Já tá até acabando, gente. Branco antigo. Se você não tiver, cê coloca um pouquinho de marrom num branquinho. E um pouquinho de amarelo. Cê vai chegar nesse tom, tá? Esse aqui é o rosa antigo, tá bom, gente? Esse aqui é o camurça, claro. Esse aqui é o alicrim. É o verde soft das nossas tintas. E esse é o rosa antigo. Toda vez que eu faço uma integração, Eu tenho que usar a cor de fundo do papel. Por isso que eu usei esse aqui, tá? Que o fundo dele é com esse porcelana. Ou algum outro parecido, tá? Eu busquei o que mais parecia. O meu porcelana tá acabando também. Cês percebem que eu tô usando PVA e acrílica, tá? Esse aqui é PVA. Dá pra usar a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer com um pincelzinho. Eu vou colocar... Olha, gente. Que exagero. Eu fui no mercado. O meu tinha acabado. Isso daqui é gel pra cabelos, tá? Sem cheiro. Sem... Sem álcool. Tá escrito aqui, ó. Sem álcool. Sem cheiro. Mega fixação. Parará, parará. Eu comprei esse vidrão porque ele tava sete reais. E aquele outro, Bozano, tava oito. Com trezentos. Eu falei, eu vou levar esse mesmo. Isso aqui nada mais é, gente, do que a... O gel pra matizar, tá? Eu uso ele como gel pra matizar. Então, eu coloquei um pouco aqui na bandeja. E eu vou fazer... Vou molhar meu pincel pituar. Esse pincel pituar, ele é médio. Não é grandão, não, tá? Vou pegar a tinta de fundo, tá? Com um pouquinho de gel. E vou fazer umas batidinhas aqui, ó. Vou entrar aqui no meu papel, tá? Um pouquinho. Ó. Por isso que eu dei uma mão só. Porque agora eu já vou dar... É... Outra mão aqui, ó. Faço isso daqui. Aí, aqui perto, ó, tá o verde. Então, eu tenho que pegar um pouquinho do verdinho e vim... Disfarçando... Ó, eu posto em cima do papel. Eu venho disfarçando essa emenda. Olha lá como eu já tô acabando com ela. Tá? Venho fazendo isso daqui, ó. No verdinho. Ó. Aqui, mais o beijinho. Que é aqui perto dessa que eu coloquei. Posso subir em cima aqui, ó. Tem problema nenhum. O pincel é novo, ele solta pelo. Eu não tiro agora, tá? Eu tiro depois que seca. Tá bom? Ó. Venho aqui. Venho de novo com a tinta de fundo. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra lá. Então, gente, isso aqui é meio que um úmido sobre o úmido. Eu preciso desse fundo. Tá molhado? Que é o mesmo fundo que eu passei antes de colar o papel. Pra eu poder, é... Colocar o outro tom. Junto. Ó. Agora venho com o verdinho. Porque aqui tem o verdinho. Se não for exatamente a cor que você tem aí no papel. Pega aproximado. Invade ele. Invade o papel com a cor que você tá usando. Viva o papel com a cor que você tá usando. Viva o papel com a cor que você tá usando. Viva o papel com a cor que você tá usando. Viva o papel com a cor que você tá usando. Viva o papel com a cor que você tá usando. Viva o papel com a cor que você tá usando. Viva o papel com a cor que você tá usando. E o que vocês me dizem? Integrou ou não integrou? Ficou bonito ou não ficou? Só não vi onde entrou o gel. A hora que eu comecei a bater, é porque tá na bandeja. Quando eu percebo que a tinta tá muito durinha, ela tá marcando demais, eu quero ela mais suave. Então, eu venho aqui e faço assim uma pontinha só, desculpa, tá? Se eu não conseguir fazer vocês verem, ó. É pouquinho, gente, não é muito. Pega um pouquinho só e vem na tinta. E vem fazendo. Ele integra, ele abre um pouco a tinta e faz ela integrar mais. Ficou bonito, gente? Vocês gostaram? Entendeu? Deu pra entender? Eu vou envernizar isso aqui hoje pra vocês verem, tá? Olha que legal que ficou. Aqui um tom um pouco mais rosa, porque eu acompanhei o rosa das flores. E aqui um pouco mais verde, porque o guardanapo era mais verde. Ficou bem bacana, não ficou, gente? Ó, vou pôr mais perto. Depois eu vou tirar o pelinho aqui do meu pincelzinho novo. E eu ainda vou envernizar pra vocês verem ainda. Como é que eu faço, como é que eu envernizo. Hoje vai ter acabamento, tá? Agora, deixa eu ver se secou aqui. Secou. Eu vou deixar ele um pouquinho aqui de lado, pra gente fazer a pátina aqui, ó. Já secou aqui. Eu vou pegar uma lixa bem mais grossinha. Ó, agora eu quero fazer a pátina aqui, tá bom? Então, eu passei a vela, pra quem não viu. E pintei com uma mão só do verdinho. Agora, eu venho aqui, ó. Opa! Eu fiz assim, ó. E faço assim, ó. Tá? E venho, vou fazer aqui, ó. Ó. Essa lixa aqui é 120, tá? É aquela Rino Soft. Ó, que legal. Ó. Vou tirar, ó. Como ela é uma tinta PVA, ela solta bastante pó, viu? Vocês vão perceber que tinta PVA solta muito pó. Solta mais do que tinta acrílica. Acrílica quase não solta pó. A PVA... Aí, você vai raspar do jeito que você gostar, tá? Do jeito que você quiser. Então, fiz isso aqui, ó. Olha que bonito que ficou. Ficou lindo, não ficou? Aqui, você pode fazer também... É... Colocar o papel aqui no meio, tá? Pode ser até cortar direitinho e fazer a decupagem. Pode rasgar ele e colocar também, tá? Eu vou fazer numa plaquinha aqui. É... Um enfeite pra colocar aqui. Então, ó. Aqui eu raspei já. Já fiz a minha pátina. Já passei o... O... A lixinha. Lixei ela bem lixadinha. Os outros lados eu já tinha feito. Ó. Agora, eu vou bater um carimbo aqui nessas duas beiradinhas. Eu escolhi esse carimbinho aqui, porque ele tá lindo demais. Vou fazer com essa carimbeira verde. Se você não tiver ela, você vai pegar uma tinta um pouco mais verde do que essa daqui, mais escura, pra você fazer. Pode ser... Um sépia. Vai ficar muito bonito aqui. Eu não bati, viu, gente, ainda. Vou ver como é que vai ficar. Porque tudo que eu faço, eu tenho feito na frente... Eu não tenho feito o projeto antes. Eu tenho feito ele aqui, então eu só pensei na minha cabeça. Fica num tom na hora que você bate. Aí, depois, ele dá uma oxidada. Como eu não quero que apareça muito... Olha como ficou bonito. Ó, agora eu vou no outro lado. O carimbo coube certinho. Essa peça, gente, ela pode ser uma... Ela pode ser de um lavabo. Quando você não põe tema nela, você pode usar ela onde você quiser, tá? Aqui é pra cima. Então, vamos seguindo. Aqui eu alinhei a madeira com o buraquinho, pra ficar no mesmo lugar, tá? Então, é fácil de fazer. Isso aqui vai melhorar um pouco, tá, gente? Ele não vai ficar tão verde assim. Eu creio que ele vai dar uma oxidada, tá? Porque é bem mesmo... É... Do efeito que ele dá mesmo, tá bom? Você pode pôr marrom. Aí, você faz a cor que você gostar, tá? Deixa que combina com o contexto aqui da peça. Eu fiz uma sombra nele, pra acabar a técnica aqui da peça. Eu fiz assim, ó. Eu passei esse verde. Ó, eu passei esse verde. Se você não tiver, você pega um pincel desse aqui, pega a tinta verde. Acho que hoje eu vou até fazer assim, pra elas verem, viu? Ó, hoje eu vou fazer... Não vou fazer com a carimbeira, tá? Vou fazer com a tinta, pra vocês verem como que eu faço. Ó, ponho a tinta verde lá. Pega um pincelzinho, ó. Trabalho ele aqui. Ó, coloquei a tinta. Agora, eu venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Em movimento circular. Ó. 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 Eu vou fazer isso em toda peça, tá? Vou fazer aqui desse lado, vou fazer desse, vou fazer desse aqui, vou fazer tudo. É a única coisa que eu vou fazer, é isso aqui que vocês viram eu fazer aqui na, na, ao vivo, tá? Agora, essa peça aqui, eu vou, deixa eu puxar ela só um pouquinho aqui de ladinho. Eu vou pegar um carimbinho, ó, aqui tá escrito Jardim Paris, né? Eu vou pegar o carimbo e bater um pouquinho aqui, ó, aí eu acabo de integrar o papel mesmo, poderia ser um extenso também, tá? Vou dar uma lixadinha bem de levinho, pra tirar aqueles, os pelinhos do pincel que ficou. Ó, ó, posso lixar, ó, posso passar lixo em cima do papel. Tá vendo, gente, como, como que facilita demais pra gente fazer uma integração? Vou pegar a carimbeira. Ah, eu ia invernizar, né? Se eu usar essa carimbeira, eu não posso invernizar. Vou fazer com tinta. Tá vendo, gente? Se eu bato a carimbeira, eu tenho que invernizar com spray. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho como eu faço, como eu invernizo. Então, eu vou usar uma tinta, deixa eu ver se essa verdinha vai ficar legal. Não, eu vou invernizar com essa, eu vou fazer essa aqui, ó. Ó. Essa aqui é uma tinta metálica, tá? Eu vou pegar um pincel macio, peguei uma tinta marrom, um marrom claro. Chama Milk Chocolate, essa daqui. Ó. Vou bater um carimbo ali. Se você não tem o carimbo, você coloca... Você pega um extenso que você tem, bate uma beiradinha de extenso ali. Que aí você integra mais ainda do que já tá. Ó. Chacoalho bem a tinta. Olha que lindeza que ficou isso. Poderia ser verdinho também, não teria problema nenhum. Poderia ser com a carimbeira, se ela fosse archival. Porque archival, você pode passar o verniz de rolinho acrílico, que não tem problema. Mas a carimbeira de stress não pode, porque senão, na hora que eu passasse o rolinho, eu ia arrancar tudo a carimbada. Então, por isso que eu fiz com a tinta. Olha que bonito que ficou, tá vendo, meu povo? Como que ficou bacana? Agora, eu vou pegar... Vou usar um verniz acrílico fosco. Enquanto ela seca um tiquito... Eu, pra variar, sempre exagero, né, gente? É... Ó. Eu vou usar essa plaquinha aqui. Ah, eu poderia ter feito aqui, eu acabei esquecendo. Mas eu faço agora. Bem rapidinho. Ó. Essa plaquinha aqui, ela é da Loucas por Caixas. Olha que fofurice. Ela vem assim, ó. Ó, tá vendo? Ela vem desse jeitinho aqui. Então, eu desmontei ela, pintei aqui de verde, porque eu já puxei o verde aqui do papel, que era o que eu queria. Eu queria fazer ela mais pro verde mesmo. Poderia ter feito ela pro rosa, mas eu quis fazer ela pro verde. Então, pintei o fundo verde, uma mãozinha só, passei esse verde aqui, tá? Aí, eu pintei essa aqui com aquela tinta que eu passei só uma mão também, o porcelana que eu fiz aqui no fundo, lembra? Uma mãozinha. E nessa beiradinha aqui, ó, pra quem não tem emboss, vocês conseguem ver que tá brilhando? Deixa eu pôr assim mais pertinho. Vê se dá pra ver que tem brilho. Tá vendo? Ó, ele tem um brilho. Eu usei essa tinta aqui, ó. Essa tinta maravilhosa da Aquacolor. Chama Inox. Tá vendo? Ó, ela brilha. É uma tinta metálica. Então, pra não fugir dos tons do verde, eu coloquei ela verdinha, só que ela é um outro tom e acabou ficando lindo. Deu mesmo pra ver, filha? Deu. Ó. Tá? Ela tem um brilhinho. Viu? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Agora, aqui, a hora que eu fiz o fundo aqui, eu já deveria ter feito o fundinho aqui. Eu acabei não fazendo, mas eu vou fazer bem rapidinho, tá? Vou usar essas mesmas cores. Tá seco. Se por acaso, você quiser dar uma desgastada no carimbo, pode também. É só vir com a lixinha, ó. E dar uma lixadinha. É tinta, ele aguenta, tá? Só lixar, ó. Aqui também pode dar uma lixadinha. Mesmo porque pra ele ficar gostoso ao toque, é bem bacana. E agora, eu vou envernizar com esse verniz aqui, ó. Acrílico fosso. Essa bandeja, eu vou colocar um vidro nela. Eu vou no marceneiro. Vou pedir pro marceneiro, pro vidraceiro, colocar um vidro nela. Poderia pôr, sabe o que também? Vidro líquido. Daria pra colocar. Ah, esse aqui é do fosco, ó. Ó, vou trocar meu rolinho. Ó. O papel tem um levezinho brilho. E pra cá é tudo fosco. Então, eu preciso de igualar isso daqui. Então, eu vou passar o verniz. Vou colocar aqui. Chapalho bem. Tá? Olha que lindo que fica, gente. Não tem erro. Não tem erro. Esse rolinho é maravilhoso pra fazer isso. Já tá envernizado. E posso pegar isso daqui. Se eu não fizer o meu sombreado que eu fiz com... Se você fizer com tinta, você pode já pegar esse rolinho e bater lá na peça, na madeira. Que tá ok. Tá vendo, ó? Tô deixando secando aqui. Olha que linda que tá ficando a bandejinha. E aqui, ó, pra terminar, eu vou pegar esse carimbo, que tá escrito assim, rua, assando, sei o que lá, é número 5. A rua que tá no papel é número 13. Essa é número 5. Olha, secou como ficou bonito. A mesma coisa eu faço, dou uma lixadinha bem de levinha, pra ficar bem integradinho. Quando a gente lixa, a gente acaba integrando também as cores, tá? Ó, que bonito que fica. Amanhã vocês vão ver na foto. E eu vou usar, acho que eu vou usar o... Esse rolinho aqui, ó. Que aí eu faço a mesma cor. Não uso carimbeira, tá? Mas poderia ser a carimbeira, tá bom? Ó, mesma coisa. Venho aqui, carrego. No rolinho todo. Tem que carregar bem, 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 bem. O meu negócio tá travado, meus negocinhos aqui. Aí, aqui, ó, eu vou pôr só esse boulangerie. Vou pôr daqui pra baixo. O que pegar, pegou, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou passar nele inteiro. Que ele não cabe inteiro na plaquinha. Certo? Mas ele cabe a coroinha, né, gente? Aí, quando é pequeno, eu faço isso, ó. Eu venho ele aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Ele vai ficar bem bonito. Tá? Eu vou com a peça no carimbo. Tá bom? Eu ia pôr o escrito, mas eu não vou pôr, não. Eu vou pôr esse aqui, que já tem até a bolinha aqui. Ó, coloco aqui. Ó, aperto. Aperto, aperto e aperto. E tiro. Olha como ficou bonito. Se você não quer isso aqui que tá escrito embaixo, no mesmo momento, você vem, ó, como ele é tinta. Deixa eu suavizar aqui. Qualquer coisa, a gente dá um batidinho com a outra tinta e fica tudo certo. Dou uma batidinha com esse aqui, ó. Só pra apagar aquela partezinha de baixo. Olha que lindeza que ficou, gente. Não ficou bacana? Agora eu venho aqui, ó, passo cola aqui. Colo ele aqui. Ele tá molhadinho, ainda vai secar. Passo uma colinha aqui. Passa no dedo. Dá algumas batidinhas aqui. Ela encaixa super bem essa... Essa moldurinha. Essa moldurinha é uma graça. Ó, venho aqui, ó. Olha, gente, que lindo que ficou. Tá vendo? Ó, com carimbinho que não tinha... Enorme, ninguém achava que esse carimbo ia dar certo aqui. Depois você cola ela aqui com cola branca, bem coladinha. Aí, vem aqui, ó. Cola aqui. Olha que lindo que fica. Tirar uma colinha daqui. Olha que lindeza que fica. Cola aqui. Aí, depois eu vou acabar ela direitinho pra mostrar pra vocês como que ficou. Eu vou colocar pezinho, tá? A parte de dentro. Gente, como que ficou linda. Fosse vidro líquido, eu jogava o vidro líquido aqui. Primeiro envernizo ela, depois jogo o vidro líquido. Olha, não ficou bonita? Vocês gostaram? O que vocês me dizem? Vou pôr o pezinho. Dessa vez eu vou colocar prata velho. E eu vou pôr um puxador aqui, ó. Esse puxador é maravilhoso. Aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Porque eu acho que ele vai ficar bem bonito, ó. Olha que bonito. Vai ficar tudo no prata velho. Olha que lindeza, gente. Que ficou. E olha. Aqui, ó. Que lindo que ficou. Viu, gente? Como que fica lindo? Agora eu vou dar acabamento nela, né? Vou envernizar por fora com verniz spray. Vou colocar a plaquinha. E vou colocar os pezinhos e o puxador. É isso que eu vou fazer. E eu achei que ficou linda. Essa ideia de tirar... De colocar... De pedir pra fazer uma... Uma peça pra fazer a bandeja. Fica muito mais fácil, né, gente? Olha aqui. A gente consegue trabalhar e colocar lá dentro. E isso pode ser em qualquer bandeja. Qualquer tamanho. Fica muito mais fácil. E normalmente... Tudo que é lugar tem... Tem madeireira, né? Uma de três milímetros. Você mede bem certinho. Deixa um pouquinho de sobra. Pra depois você só encaixar na sua peça. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma. E Jesus guarde vocês e a família de vocês contra todo o mal. Tá bom? Um grande beijo.